Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Bom Vivan. Hoje nós estamos no nosso estúdio. Primeiro que eu passei uma semana com muita gripe e eu preferi ficar em casa, tendo cuidado e zelo pelas outras pessoas. E segundo porque o nosso programa está em obras. Um projeto arquitetônico do arquiteto Carlos Lopes, deixando tudo pronto para as nossas novidades de 2023, já que esse ano o nosso programa celebra 20 anos na comunicação do nosso estado. Voz está ruim, a saúde não está boa, mas o programa de hoje está maravilhoso. Primeiro porque a gente vai até a loja da arquitetura do sono, loja nova, no Santa Mônica, e o nosso programa esteve lá para mostrar para vocês de casa essa grande novidade no universo arquitetônico de Santa Catarina. Depois a gente vai mexer o nosso baú e vamos ver como é que foram algumas festas que nós tivemos presentes no Interplay. O Interplay que, sem dúvida alguma, é a melhor festa no inverno de Santa Catarina. Então relaxe e aproveite, porque o nosso Bom Vivã é um oferecimento de Uniprime. Nós já estamos no ar. Uniprime apresenta Bom Vivã Ano 19 Oferecimento E Viva Florianópolis SC401 Shopping, Casa e Design Jurerê Internacional Mas você pode chamar de Jurerê In Oxi Seguradora Essencial é estar seguro Porto dos Guarás Restaurante Bar Ou um porto gastronômico na Ilha da Magia Muito bem, Bom Vivã no ar E vamos diretamente para a arquitetura do sono Uma loja nova, linda, ampla No bairro Santa Mônica Que a gente mostra para vocês a partir de agora Olha, a última vez que eu entrevistei alguém na cama Foi o seu Jorge No início do projeto do Bom Vivã Que está celebrando 20 anos Josi Nossa Lá da esquina eu já vi Como mudou a arquitetura do sono Como a loja está linda Aconchegante Com essa iluminação Que ficou maravilhosa Os produtos continuam sempre maravilhosos, né? Impecáveis A gente está muito feliz com esse momento A gente quis trazer as camas Porque está muito em alta a questão da cama Antes a gente falava de boxe, enfim, né? Continua tudo como era antes Mas vem uma pegada agora Casa, aconchego, cama Então o que acontece? A gente está trazendo aí hoje A novidade de camas diferentes E homenageando Florianópolis Esse lance da cama Que você falou que está em alta E realmente está Está levando a assinatura Está se transformando Em uma obra de arte, né? Exatamente E a gente daí Aproveitando essas assinaturas Que a gente conhece tão bem, né? E porque tem assim Muito tecido bonito É muito modelo legal E a gente está homenageando Florianópolis Trazendo a cama Otton A boca iuva Dunas e Açores São quatro Quatro camas em homenagem a Florianópolis Assinado por arquitetos? Não Por vocês? Por nós Ih, olha só que ousadia E que alegria A gente é meio ousado mesmo Porque assim A gente quer que caia no gosto dos profissionais, né? Então assim Tem uma curadoria, né? Teve engenheiro Teve engenheiro mecânico, químico E teve designer de produto Então assim Tem aí por trás uns profissionais A gente não é assim tão maluquete A arquitetura do sono, então Pra você que ainda não conhece Fica situado no Santa Mônica Um dos bairros mais tradicionais da cidade E olha Tem estacionamento próprio A equipe é muito bem especializada E A coisa mais importante que tem Pode confiar no que eu estou te falando É dormir bem É dormir bem É o... É o... A nossa especialidade é dormir bem Olha, eu estava conversando e brincando com a Josi Da importância de dormir bem O Edson, além de ser marido da Josi É empresário Você participa da junção Das ideias Da composição de tecidos Mas principalmente com a parte técnica Você sempre se especializou sobre isso E o quanto é importante a gente dormir bem E pra dormir bem Tem que ter um produto muito de qualidade Não é, Edson? Então A gente começou isso em 97 Tem informação de engenharia mecânica E aí fui sócio da fábrica Começamos a desenvolver o produto Em 99 Eu conheci a Josi E aí em 2011 A Josi veio com a história da loja E tal Acrescentou muito dentro do negócio Que a gente montou em 97 E de lá pra cá O que a gente percebe É que a tecnologia Não é mais uma questão de opção É uma exigência Do mercado Do público Alvo Dos parceiros Então começamos a lançar camas Hoje a gente tem uma cama americana Aqui que é a Ergomotion Tem um colchão da Dinamarca Que é o Tempur E temos vários modelos de cama Que foram lançados Junto com essa proposta De reinauguração E estamos com o ambiente A loja mais ambientada Então são muito menos unidade de camas E colchões Com mais espaço Pra pessoa se sentir mais dentro do quarto dela A mesa auxiliar A iluminação O tapete É o que vai ficar aqui Hoje nós estamos assim Com uma amostra Não podemos colocar muita coisa Porque tem muita gente Nos visitando Nos prestigiando Então deixamos mais espaço Pra pessoa circular Mas essa é a ideia Do novo projeto Do novo encaminhamento Neste momento Tem gente nos assistindo E dormindo Com a mesma cama De 20 anos atrás Além da durabilidade Que eu não vou nem colocar em questão O quanto esse produto Avançou tecnologicamente Sim Quando nós começamos Conhecia colchões por densidade Eu quero um D33 Um D45 Hoje não é mais assim Hoje existe Mola ensacada Exatamente Hoje tem dezenas de tipos de mola Dezenas de tipos de espuma Tamanho de célula Taxa de resiliência Ou seja A gente consegue combinar N fatores E outras questões Como acomodação articular Antes se pensava em ortopédico Hoje é ergonômico Antialérgico Espumas que tem Propostas diferentes Pra quem tem fibromialgia Quem tem hernia de disco Pra quem tem um refluxo Um retorno esofágico Precisa de um retorno venoso Para as pernas Então tem várias situações E a gente está atendendo Todo o público E toda a demanda Felizmente Pela sua mente de tecnologia Até a Alexa Está entrando nessa história Da inteligência artificial E se faz comandos Para a cama Através da Alexa Através de comandos de voz Então não dá mais Para comparar com o modelo Eu te conheci há 20 anos atrás Dava aquelas primeiras entrevistas Num tipo de loja Que era completamente diferente Daquilo que é hoje Então que bom Que todo mundo evolui Nós evoluímos Bastante também E ficamos felizes Porque isso é para atender O nosso público Por isso eu vou reforçar O convite Para você vir conhecer A nova arquitetura Do arquitetura do sono Aqui no Santa Mônica Já existe também A arquitetura do sono A primeira filial Na Avenida Mauro Ramos Bem ao lado do Birama Shopping A loja está linda Esses produtos são maravilhosos Parabéns pelo trabalho de vocês Sucesso e vida longa Cada vez mais Obrigado Foi um prazer Estar falando contigo Com o teu público também E realmente Estamos à disposição Muito obrigado Por ter estendido Esse convite para o público Que é isso aí Eu estou ao lado Do principal fisioterapeuta Do sul do Brasil O Dr. Ismael Gomes Ninguém melhor do que você Para falar de propriedade Da importância de dormir Com postura Num produto especial E eu sei que você dorme Em casa Com o produto Da arquitetura do sono E aí eu posso falar de coração Tive o prazer de te apresentar Para a Jose E para o Edson E para eles Também a importância Do seu trabalho É tão legal Quando a gente Trabalha entre amigos Eu acho Léo É um prazer Estar aqui Dando entrevista Novamente para você Em outra oportunidade Mas dizer Para quem está Nos assistindo Que realmente O material É diferenciado O material Que eu falo Não é só o material Do colchão O material humano O material Do atendimento Então assim É exemplar É fora de série O colchão É o melhor colchão Que eu já dormi Na minha vida Mas atrás do colchão Tem todo um estudo Específico das camadas De cada etapa Do colchão Então isso Eles fazem Uma consultoria Como ninguém Eles conseguem Passar para os clientes O diferencial Do produto Que eles oferecem Então eu como fisioterapeuta Sou muito exigente Nesse tipo De material Porque eu passo Mais tempo dormindo Do que Trabalhando Ou fazendo alguma outra coisa Então eu falo Para os meus pacientes Que vale a pena procurar Empresas sérias Com produtos diferenciados E esse presente Que tu me deu Que foi me apresentar O Edson E Rajô Isso é maravilhoso Então assim Eu vou dizer para ti Que hoje Eles são meus pacientes E eu sou cliente dele Eu sei que o fisioterapeuta Cobra muito da sociedade Uma boa postura Principalmente A postura corporal Na hora de dormir Também é importante A história de dormir Com o traduceiro No meio das pernas Existe com o colchão Que seja adequado Para o seu peso Por exemplo É isso Como eu falei Antes para você Eles tem Um contexto Que eles oferecem Um produto correto Para cada cliente Por exemplo Assim Dá para fazer Uma divisão De colchões Dependendo do peso Ah, eu gosto Mais duro Ou mais macio Eu gosto Travesseiro mais alto Eles tem Por exemplo A minha cama Ela tem toda Uma parte mecânica Ela levanta Ela tem Várias coisas Tem carregador Por indução Tem luz Tem um monte De coisinha Que facilita A tua rotina Então eu acho Super válido Venho conhecer A arquitetura do sono Como fisioterapeuta Como cliente E como amigo deles Pare o que você Está fazendo E preste atenção Quer elevar Suas noites de sono? Vem para a arquitetura Do sono Conheça nossas lojas Modernas Com colchões especiais Camas articuladas Motorizadas E roupas de cama E banho Das melhores marcas Aqui tem atendimento Diferenciado É você Sempre em primeiro lugar Visite nossas lojas E surpreenda-se Descubra nossas lindas Unidades Localizadas nas avenidas Mauro Ramos E Madre Benvenuta Você merece o melhor Rede Arquitetura do Sono Em dormir bem Somos especialistas O nosso Bon Vivant Tem o oferecimento Da costelaria Ponta da Agulha Melhor costela de Santa Catarina Do Super Imperatriz Também da Oxi Seguradora E da loja Harmonize Que fica situada Na avenida Mauro Ramos OxiG Um dos elementos Essenciais à vida E assim como respirar Se sentir seguro É primordial Essa é a essência da Oxi Oferecer segurança Para que você possa viver Da melhor maneira possível Nossos planos São elaborados Sob medida Para as necessidades Da sua vida Assim Você consegue trabalhar Viajar Sonhar E aproveitar A sua família Com a sensação De proteção constante Existem altos e baixos Em toda a caminhada Mas quando algo Não sair conforme o esperado A Oxi estará ao seu lado Assim Você poderá respirar Aliviado A cada passo Na Claro É você Espera aí Para tudo Troca para o modo campeã Aí Isso para contar que a Claro Além de líder em cliente 5G Também é multicampeã No Speed Test Milhões de pessoas testaram E comprovaram A Claro tem a internet móvel Mais rápida Mais estável E com a melhor experiência De vídeo do Brasil E tem mais Vou ter que correr Porque são muitas conquistas Vamos lá Internet com fibra mais rápida Maior velocidade de download Wi-Fi mais estável do Brasil Ufa Vem para a Multicampeã Vem para a Claro Um lugar mágico Que fica entre o céu e o mar Um lugar de sonhos E de memórias Pessoas que guardam No coração Os segredos Para ir mais longe E prosperar Quem é daqui Também não esquece Da fé Do orgulho E do trabalho Um povo que sabe Que a hora de crescer É agora Uniprime Chegamos para cooperar Chegamos para crescer Junto com você Seja para o dia a dia Ou para ocasiões especiais O Imperatriz Gourmet O Imperatriz Gourmet tem os melhores produtos Vinhos nacionais e importados Frutas e verduras fresquinhas todos os dias Uma padaria e uma cafeteria com doces e salgados Sempre saindo do forno Além de lanches rápidos Tudo o que você precisa e procura em um só lugar Venha conferir e experimentar Imperatriz Gourmet Aqui, sabor é viver É hora de mexermos no baú do Bom Ivan E relembrar um pouquinho De algumas edições do Interplay Que nós tivemos presente E que vamos relembrar a partir de agora Dias 8, 9, 10 e 11 de junho Em Juleira Internacional Tem mais uma edição do Interplay E você está convidado E você está convidado E você está convidado You'll be begging for one more night With you on your knees Winterplay Main Party A partir de agora você vai saber como foi A principal atração do Winterplay Agora no nosso Bom Ivan A partir de agora você vai saber como foi Gente, estou vendo que o Rio de Janeiro decidiu vir para Florianópolis. Giovanna Elba conseguiu o horáriozinho das gravações de A Favorita para vir para o Interplay. Festa boa, né, Giovanna? Muito boa. Inclusive, tem uma galera que não só do Rio de Janeiro, né? Eu sou paulista. Eu sou paulista, amigos meus de São Paulo estão aqui, o pessoal do Rio, de BH, tem uma galera aqui, né? Como é que foi essa... foi um pulo, né? Você que dá malhação, fez sucesso, o personagem Marcinha e hoje com a Xero na Favorita. Como é que é isso para você? Ah, foi maravilhoso. A experiência em Malhação foi incrível, foi uma escola para mim. E eu fiquei muito feliz de ter sido convidada a fazer a Favorita, assim, de sair de Malhação e já ir para uma novela das oito. É um peso e, ao mesmo tempo, eu fiquei muito feliz. Agora acompanhem a Xero na Favorita. Então, vão ter várias atrapalhadas e é um núcleo mais cômico, tá? Tá sendo muito divertido. Quarto ano, o Interplay, esse ano, realmente conseguiu atingir a meta de número de pacotes que a gente queria vender, que eram mil pacotes. E tivemos uma grata surpresa de ter mil pacotes vendidos dois meses antes de começar o evento. É bem bacana, ainda mais porque no inverno, assim, eu acho que é legal para Floripa porque no verão, normalmente, a ilha está cheia, sempre tem vários eventos. Então, acho que manter o turista vindo para cá, tendo um evento como esse, trazendo a galera para curtir. Olha o que eu encontro, o Thierry Figueira, hoje, em Florianópolis. Bem, frequentando festas em Floripa, você sempre vem, mas o Interplay é a primeira vez. É, é verdade, tinha até tempo que eu não vim em Florianópolis, mas o convite dos meninos aí que organizam o Interplay. Prazer enorme daqui, essa festa maravilhosa, muita gente bonita, como sempre. Não podia deixar de faltar, né? Como você conheceu a festa? Através do Gutierrez. Os meninos sempre divulgam muito, falam muito do trabalho aqui no Sul. E eu tenho uma empresa de marketing promocional e eventos. A gente está começando a fazer alguma coisa no cenário eletrônico também no Rio de Janeiro. Então, eu vim para ver as pessoas quase há muito tempo, conhecer um pouco do trabalho deles, até para estar levando isso para o Rio de Janeiro. A place to call your own, I am, the one and only sun, you are, someone, winter play, sunset. E aí 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 Olha, depois de muito falarmos durante o último mês do Interplay, a festa está acontecendo e o sorriso está na orelha, né, Dorene? Está tudo realmente como mais do que pensado, porque estamos à frente de um sol maravilhoso. Sem dúvida, eu acho que até São Pedro ajudou, sem dúvida, a gente está bem satisfeito. Dar umas pulseirinhas para ele. Eu acho que quem trabalha duro, o ambiente retribui. É assim que funciona. A gente é uma empresa que vem há muito tempo trabalhando para o Interplay, é um dos nossos principais produtos. Sem dúvida, contra competência, trabalho, dedicação, humildade, não há argumento. Eu acho que a gente tem que colher um pouco daquilo que a gente plantou, sem dúvida. Ainda temos muito o que aprender e isso é o que é legal. Olha, nesse mundo à parte que hoje é o Interplay dentro do Rio Campanário, você que está aqui no dia a dia, assim como eu, que tenho esse grato prazer de estar aqui. É um mundo à parte e a gente está vendo muitas vidas aqui, Andréia. Não sei se você concorda comigo que vocês precisam, são abastecidas com vida, né? É verdade, um hotel não é feito pra outra coisa, a não ser pra dar vida e alegria, prazer pras pessoas, né? E o que eu acho muito legal aqui no Campanário é que ele é um espaço, enfim, ele é uma estrutura, um complexo turístico que consegue dar ambientes, ser cenário, enfim, propiciar eventos muito diferentes, né? E um espírito todo diferente no inverno e muito gostoso. Olha, o maior embaixador de Santa Catarina, Vilfredo Gomes, eleito pelas pessoas mais entendidas, inclusive você, né, Tuca? É, esse é, esse aqui é um anfitrião de primeira qualidade. Perfeito, o atendimento, o serviço com ele é perfeito. Como diz Michel Saez, trabalha direitinho. Trabalha, trabalha direito mesmo. Aqui, eu vou dizer uma coisa pra ti. Se eu sou embaixador do Florianópolis, esse aqui é o rei do Rio de Janeiro. Tô sabendo, tô sabendo. Esse é o seguinte, ó, o Papa liga antes pra pousar no Rio quando precisa. E o Interplay 2009, ano 5, é o que vocês imaginavam? Passou, ultrapassou as expectativas? Não, bem melhor. Esse aqui eu já vi em três eventos, não, esse é o terceiro, esse foi o melhor de todos. Vilfredo, você participou do início do Interplay até o ano 5. Não, eu tô impressionado. Eu acho que não só a qualidade, a organização, as pessoas, isso que todo ano por ano tá cada vez melhor. Esse ano tá incrível. Até São Pedro, hoje no ano, o tempo tá absolutamente maravilhoso. Família Galhaço veio se divertir, trabalhar. Esse é um dos grandes médicos da sua profissão, né, Bruno? Pô, com certeza. E poder tá junto com meu irmão, né? E aqui, terra boa, terra que eu gosto. Sou louco pra comprar o terreno aqui, vou comprar o terreno aqui. Sou amigo. Muito bacana ele tá aqui, tô feliz. Tiago, você fez a festa ontem, hoje você já vai dar as dicas pro Bruno, né? É, foi muito legal. A gente tá aproveitando bastante aqui o evento super legal, a convite da Giz, que trouxe a gente. Tá sendo um prazer, assim, legal pra gente. Não é possível não falar desse momento, eu acho que é o auge, podemos dizer assim, porque é o personagem carinhoso, que mexe com a essência da família inteira que tá assistindo a novela. Eu acho que isso deve ser um grande exercício pra você como ator e uma grande recompensa como pessoa. É, me enriquece muito como ser humano. É muito bom você poder, através do seu trabalho, você poder fazer um serviço social, né? Que é o que a gente faz com a novela, serviço social. A gente tá discutindo uma doença que sempre foi escondida embaixo do tapete. E agora a gente tá botando a tona aí, levantando a questão pra que as pessoas possam conversar e conhecer um pouco mais sobre a esquizofrenia. Isso é muito importante. Tá feliz então a recompensa? Pô, pra caramba. Principalmente agora eu vou descansar, né? Trabalhei pra caramba. Quando a festa é boa, seja em qualquer lugar do país, você tá junto, né, Luiz? Mas junto, né? Impossível. Tô colado. Como é que tá 2009? Bem? Cara, 2009 começa por várias eventualidades. Vamos dizer que começou hoje de novo, o Interplay. Qual é a próxima? O Interfestival? O Interfestival. Tô sabendo da gente ainda bem, né? A gente tem um carinho que já é excepcional, então, realmente, o Interplay tá naquele ritmo. Aí eu fico esperando pro Interfestival, mas eu não quero sair do Interplay. É meu paraíso, meu mundo rosa, cara. 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 Música Estamos quase terminando o Bom Viva de hoje Diretamente da nossa casa, literalmente Porque o nosso estúdio está em obra Vem aí o novo estúdio do Bom Viva Mas antes eu quero falar pra você Da loja Castem Que fica situada na Avenida Beira Mar Norte Também tem entrada pela Boca Iuva Bem na frente do Beira Mar Shopping A Castem tem sempre novidades Começando a esfriar, é hora de você passar Na loja da Castem Agora sim, ponto final em mais uma edição do nosso programa A gente se encontra na semana que vem Um forte abraço, aproveite bem seu fim de semana Tchau Você assistiu Bom Viva Ano XIX Oferecimento Jurerê Internacional Mas você pode chamar de Jurerê In Escritolândia O universo do seu escritório Carsten, Florianópolis Avenida Beira Mar Norte Número 2518 E São José Avenida Presidente Kennedy 333 Um lugar mágico que fica entre o céu e o mar Um lugar de sonhos e de memórias Pessoas que guardam no coração Os segredos para ir mais longe E prosperar Quem é daqui também não esquece da fé Do orgulho e do trabalho Um povo que sabe que a hora de crescer É agora Uniprime Chegamos para cooperar Chegamos para crescer Junto com você Que tal dar um brilho nos seus projetos? Afinal, resultados diferentes pedem novas atitudes Quando as oportunidades surgirem, esteja pronto Proque os móveis, por exemplo Ou apenas acrescente mais conforto e um visual estimulante Cadeiras, mesa, estante, persianas, piso Somos especialistas em ambientes de escritório Estamos aqui pra você Escritolândia O universo do seu escritório Não é claro, é você Pera aí, para tudo Troca pro modo campeã Aí Isso pra contar que a Claro, além de líder em clientes 5G Também é multicampeã no Speedtest Milhões de pessoas testaram e comprovaram A Claro tem a internet móvel mais rápida Mais estável E com a melhor experiência de vídeo do Brasil E tem mais Tem que correr, porque são muitas conquistas Vamos lá Internet com fibra mais rápida Maior velocidade de download Wi-Fi mais estável do Brasil Ufa! Vem pra Multicampeã Vem pra Claro Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais O Imperatriz Gourmet tem os melhores produtos Vinhos nacionais e importados Frutas e verduras fresquinhas todos os dias Uma padaria e uma cafeteria com doces e salgados Sempre saindo do forno Além de lanches rápidos Tudo o que você precisa e procura em um só lugar Venha conferir e experimentar Imperatriz Gourmet E oferece o melhor Rede Arquitetura do Sono Em Dormir Bem Somos especialistas E uma grande ideia de um produto E uma técnica de um produto E das coisas que você precisa em um produto E um produto E um produto Obrigado.